A Cajueira do Forró A Cajueira do Forró Não me deixe na solidão Não faça sofrer o meu coração Hoje estou chorando por seu amor Joguei fora Outra chance pra mim Por favor Segura aí no sucesso Dale! Me arrependi Tarde demais E veio o fogo Ficando pra trás Vem, vem matar Meu desejo Eu te amo demais Olha a galera que os nomes aí Me arrependi Tarde demais E veio o fogo Ficando pra trás Vem, vem matar Meu desejo Eu te amo demais Ficando pra trás Ficando pra trás Ficando pra trás E a C especial É o sucesso A Cajueira do Forró Vem, vem nessa? Segura! Fazendo participação Jair Santana aí E a galera da Bahia Marcando presença De Pernambuco Lá da Paraíba Eita, não é sucesso aí Alô, Dedo Rosa Lá da Tupi Não, não me deixe na solidão É com você Não, basta sofrer o meu coração Eu sou culpado no que aconteceu Jovei fora Outra chance que você me deu Hoje estou chorando por teu amor E aí, já que é? Eu imploro Me perdoa, meu bem, por favor Alô, José Me arrependi Tarde demais Virei o jogo Ficando pra trás Vem, vem matar meu desejo Eu te amo demais Me arrependi Tarde demais Virei o jogo Virei o jogo Ficando pra trás Vem, vem matar meu desejo Virei o jogo Virei o jogo Ficando pra trás Virei o jogo Eu te amo demais